Olá! A semana está terminando e nós trazemos as principais notícias do IFPR nesta semana. Vem com a gente! O estudante Gustavo Palotti, do Campus Londrina, representou o Brasil pela segunda vez na Olimpíada Internacional de Linguística. Nesse ano, a equipe brasileira conquistou a medalha de bronze. A competição foi realizada em julho, na República Tcheca. Ele conversou conosco e contou um pouquinho da sua trajetória no IFPR em diferentes Olimpíadas de Conhecimento e ainda deixou um recado para você, estudante. Eu comecei participando da Olimpíada de Matemática, o BMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E daí eu entrei no Instituto. E daí, quando eu entrei no Instituto, eu comecei a participar de outras Olimpíadas que a escola já participava, como a de Física, de Biologia. E daí eu fui participando. E daí, as que eu mais gostei mesmo foram as de Matemática e as de Linguística, depois que eu acabei participando, no segundo ano. E daí que eu acabei tendo o maior destaque, que foi porque eu consegui ir para a Internacional. A Olimpíada de Linguística, eu simplesmente não sabia o que era Linguística. Então, eu acho que ir atrás das coisas que você não conhece. Tem diversas Olimpíadas por aí. Então, você vai encontrar seu gosto. E descobrindo isso, é um caminho, assim, muito bom. Porque você vai tendo gosto pelo estudo. E isso é a coisa que mais me deixa feliz hoje, era perceber que, por conta das Olimpíadas, eu aprendi muita coisa e tenho muita vontade de aprender ainda mais. E das Olimpíadas de conhecimento, nós passamos para as competições esportivas. Os atletas do IFPR conquistaram nove primeiras colocações nos Jogos dos Institutos Federais da Região Sul, realizados entre os dias 21 e 24 de agosto, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A delegação do IFPR foi composta de 134 atletas, de 22 campos. Nós ganhamos medalha de ouro pelo segundo ano nas modalidades de handebol masculino e arremesso de peso feminino. E também conquistamos o ouro em outras sete modalidades individuais. Os atletas ganhadores dessa etapa irão representar os Institutos Federais da Região Sul em Fortaleza, em outubro, nos Jogos Nacionais. Saiba mais sobre isso no link que está na descrição do seu vídeo. Este foi mais um Se Liga. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e compartilhe com os seus colegas. Quer acompanhar todas as novidades do nosso canal? Então se inscreva, apertando o sininho. Nos vemos na próxima semana. Tchau! Tchau, tchau!